Tá aí pessoal, então, vou passar uma coisa aqui bem interessante, alguns investimentos que eu fiz nessa moto que realmente vale a pena fazer. A relação dessa moto aqui chegou no final dela, vou virar por causa do sol. Eu tava vendo na faixa de primeira linha R$ 1.200,00, R$ 1.200 e poucos reais, e eu consegui, na minha mão, na faixa de 30 mil quilômetros elas duram, em 20, 30 mil, eu tô, alguns trancos, né, vamos dizer, tipo, acelero de brusco, essas coisas assim. E outra, eu não tenho hábito de ficar toda hora lubrificando, né, eu tô usando, bato óleo lá, de vez em quando lavo a moto, bato óleo, só que não é cada, uma vez por semana como muita gente faz. E, então assim, ela tava a cada 300 quilômetros pedindo um ajuste, então chegou na hora de trocar. Fui olhar no Mercado Livre o kit de correia dentada, e o kit de correia dentada por R$ 2.399,00, R$ 2.400,00. Encarei, porque ela dura, a correia é pra trocar em 100 mil quilômetros, pelo que o pessoal fala, e eu tinha visto o pessoal das Harley, as Harley também, 100 mil quilômetros. E só havia elogios nesses kits de correia dentada pra relação, fui lá e peguei, peguei da M3 Moto, tinha o kit assim, ó, foi tirar a correia dentada, a corrente, a relação de corrente e instalar a correia. Vem com um protetor aqui embaixo, com desenhado, né, o nome da moto. Botei ontem, tá, tá ajustadinho, tá ajustadinho pelo ângulo, né, solta a mola e bota na reta, né, aí ajusta ali depois pra não enforcar. Tchê, eu vou dizer o seguinte, muda a moto. Eu, antes de comprar, eu pesquisei, conversei com, procurei o pessoal que tinha esse kit. Sei de pessoas que conhecem, né, tem amigos, já andaram em motos com kit, mas nenhum proprietário. Proprietário só o pessoal que vem original nas Harley, e o pessoal nas Harley gosta. Resumo, me atirei, comprei o kitzinho. Tchê, você não tem noção o que muda a moto, muda mesmo. Ficou muito silenciosa, tá, ficou muito silenciosa pra andar. Ficou suave, aquelas aceleradas mais bruscas, ela é suave, bem suave. E, basicamente, é só tirar uma e botar outra, tá. Aqui eu acho que dá pra dar mais uma ajustadinha na lateral, acho que pra puxar certinho no centro. Até 180 por hora, só tem uma puxadinha 180 por hora, e suave, silenciosa, boa, ficou gostosa. Isso aqui deveria ser original, até pela durabilidade. Tinha duas coisas que eu queria acabar em moto, né, que eu tinha da XT. Era pneu com câmera, não queria mais pneu com câmera, só sem câmera pra estrada. Quem já teve pneu furado com câmera na rodovia sabe o que eu tô falando. E a relação, que na XT me deixou pelo caminho também com uma corrente arrebentada. Aí essa aqui eu resolvi esses dois problemas. Outra coisa que eu investi nessa moto. Farol de LED. Tchê, o farol, tem uns faróis de LED de primeira linha. Claro, comprei um, cada lâmpada é R$100, né, de primeira linha. Paguei no mercado livre, foi R$199 as duas. Tchê, é muito melhor do que o farol original. Sem dizer que ela puxa muito menos tensão, né. Muito melhor que a original. Essas lâmpadas hoje de LED, de primeira linha, não essas baratinhas que vende aí, de 30 pilas. Não, falando primeira linha. Eu fui pelo preço e nos comentários ali, veio a felicidade dos compradores, né. Melhora demais. Tchê, a noite ficou maravilhosa. Essa moto com o tempo, ela se costuma incomodar no, acho que é o regulador de voltagem. Quando dava a luz alta, ela não dava aquela piscada instantânea no farol. Vi muitas vezes o Tron fazendo isso. Ela dá a voltagem correta lá, vai 13.8 volts, acho que é ligada. Só que ela, a carga, ela demora, as duas lâmpadas puxam bastante pelo gerador dela. Então o que eu fiz com a lâmpada de LED é instantâneo, sabe. Acabou esses delay elétricos que tem nas V-Strom. Outra coisa que eu comprei aqui foi um suporte aqui pra GPS, olha, se for aqui no meio aqui, que fica bem bom. E uma tomadinha, a tomadinha USB aqui, também tomadinha USB, ficou boa aqui. Aqui essa, eu tirei os cabinhos pra fora e só encaixei aqui, pá, é o original. Tá aí as melhorias. Ah, esse aqui é da CB300, né. Mas a relação, olha, pra quem tem essas relações, bota essas relações com esse kit, tá na dúvida de botar kit de correr dentada, recomendo. Vale a pena sim. Agora tô com outros brinquedos, vamos olhar pra cima do muro. Meus outros brinquedos ali. Meu brinquedo lavador e a outra aqui, é um trike, né, ultra leve. É minha caravãzinha. Então, se alguém tiver dúvida, né, nesses kits aí, pode perguntar aí, porque se eu puder responder, ajudar alguma coisa aí, eu acho que podemos perder o medo de pôr esses kits nessas motos, né. É isso aí, pessoal.